Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, estamos cá para mais um vídeo no canal de gaming, finalmente. E desta vez é mais um vídeo sobre a Baldur's Gate. Vou aproveitar agora que estou no final da minha playthrough para vos mostrar basicamente algumas coisas sobre o jogo. E hoje vamos estar no fundo a falar sobre uma das coisas mais importantes, na verdade, deste videojogo, que são os companions. Portanto, se vocês estiverem a fazer uma single playthrough, ou seja, se não estiverem a jogar em multiplayer, se não estiverem a jogar com mais 3 amigos, vocês vão basicamente estar a jogar sozinhos com o vosso personagem. Portanto, neste caso, este é o meu personagem. Ok? Foi o personagem que eu criei desde o início. Tem a minha background, tem a minha história, tem tudo aquilo que eu defini para ele. Tem a classe que eu escolhi para ele, neste caso, que é um fighter. E basicamente está personalizada de acordo com aquilo que é a minha vontade no jogo. O que é que acontece? Acontece que vocês não jogam sozinhos Baldur's Gate. Vocês, à medida que vão concluindo, ou vão avançando na história do Baldur's Gate, vocês conhecem aqueles que são chamados os companions, que vos vão acompanhar durante toda esta jornada, neste belíssimo jogo. E porquê que isto é importante? Perguntam vocês. Porque é importante vocês conhecerem os companions, e saberem com o que é que podem contar, e quais deles é que devem utilizar, ou não. É assim, é certo que, à medida que os companions vos vão acompanhando no jogo, eles vão vivendo as coisas convosco, e portanto, levar certos companions convosco pode ser importante para determinadas quests, ok? Eu, neste momento, estou a jogar com o Gale, com a Karlak e com a Shadowheart na minha time, ok? É uma equipa mais ou menos equilibrada, nesse sentido. Tenho dois milis e dois ranged, sendo que um desses ranged é uma classe support. Na minha playthrough anterior, eu joguei com a minha personagem, com a Leisel, com o Gale e com o Halzin, que é um druid, ok? Portanto, dois milis, dois ranged, ok? Neste caso, porque a classe com que eu joguei era Paladin, a última. Portanto, o que é que sucede? Sucede que, como eu vos disse, há vários companions que vocês vão conhecendo, alguns deles conhecem logo em early game, outros conhecem muito mais à frente, ok? Eu, neste momento, tenho praticamente todos os companions desbloqueados no jogo, só me falta um deles, e não o desbloqueei, já explico porquê, deixei-se para o último, ok? Portanto, vamos começar por ordem de companions que vocês conhecem in-game. Portanto, o primeiro companion que vocês conhecem é aqui a Leisel, está aqui, neste caso. Ela está com um helmet posto, mas se eu carregar aqui, esta é basicamente a cara dela, a Leisel, ok? A Leisel é uma Gif Yankee Warrior, portanto, ela é Fighter, é a mesma classe que eu tenho no meu personagem, por isso é que eu não estou a utilizar neste momento. Mas a Leisel, basicamente, é um companion bastante equilibrado, é um companion que utiliza a sua classe da melhor forma possível, e o Fighter é uma classe muito broken no Baldur's Gate. Portanto, é uma classe super simples de utilizar, é uma personagem que prima por vocês conseguirem utilizar várias vezes o mesmo ataque, portanto, é uma personagem que ataca muitas vezes, e, portanto, compensa sempre levar a Leisel convosco em todas as playthroughs. Qual é que é o problema da Leisel? A Leisel tem uma personalidade mesmo muito forte, e, portanto, há certas decisões que, se vocês tomarem na vossa playthrough, arriscam-se a perder a Leisel, ok? E mais não digo. Ela é muito complicada, tem um efeito muito difícil, e está muito ligada àquilo que é o culto da raça dela, que são os Gif Yankee, ok? Portanto, sempre que jogarem com a Leisel, tomem, ou tenham consciência das decisões que vão tomar, porque realmente perderem esta Gif Yankee Warrior não é lá muito saudável, ok? Depois, de seguida, o segundo personagem que vocês conhecem na vossa playthrough, é, aqui, a Shadowheart. Portanto, a Shadowheart é uma das personagens que eu estou a utilizar, por muito desconhecida como Shadow Bay, ok? E a Shadowheart, basicamente, é uma Cleric. Portanto, cá está ela. É uma Cleric, é uma High Health Cleric, ok? Que está devota a Char. Portanto, Char é a deusa da Morte, do universo do Baldur's Gate. É a deusa da Morte, e ela serve a Char com unhas e dentes. Portanto, vocês vão conhecê-la como uma devota de Char, e também têm que ter isso em mente, que sempre que interagirem com a Shadowheart, basicamente, ela vai sempre falar sobre a Char, dizer que adora Char, e dizer que nada na vida dela é mais importante do que a Char. Portanto, tomem decisões que vão lhe encontro a esta história da Shadowheart, e com certeza a vão agradar, e conseguiram mantê-la na party. Atenção, que os campeonins do Baldur's Gate podem, efetivamente, escolher abandonar a vossa party, ok? Eles podem, simplesmente, decidir que não querem mais nada convosco, e bazar a meio do gameplay. E isso aconteceu-me na minha primeira playthrough, eu perdi a Shadowheart, tomei uma decisão que foi diretamente contra aquilo que são os princípios da personagem, e ela decidiu abandonar-me. O que é que acontece? A Shadowheart é uma Cleric, portanto, sendo Cleric, ela tem uma carrada de feitiços, como vocês podem ver aqui embaixo, que são bastante úteis. A maior parte deles são feitiços de, pá, basicamente, de suporte, mas também têm uns quantos feitiços que dão bastante damage, portanto, faz dela uma personagem bastante supportive da vossa party, e uma personagem que também consegue dar bastante dano. Uma das skills que eu vou destacar é aqui do aliado planar, isto tem outro nome em inglês, deve ser Highlight, Highlight de qualquer coisa, que vocês podem conjurar um aliado para estar convosco, e o Deva, que é o anjinho, acho que é este o Deva, é muito, muito forte, é muito fixo usar o Deva, mas isto é só mais para a frente, só quando estiverem já a níveis altos. Até nem sei se não é a nível 12, que é o nível máximo dos personagens. Mas pronto, eu nesta minha playthrough estou numa relação com a Shadowheart, aliás, posso-vos mostrar isso. Pronto, eu estou numa relação com ela. Pronto, o meu personagem é a Shadowheart, mamam-se, ok? E portanto, é importante eu continuar a cultivar esta relação com a Shadowheart, ok? Na minha playthrough. Claro que ela pode-vos odiar, como eu vos disse, ela quase que me odiou na última playthrough que eu fiz, portanto, isto varia muito, de playthrough para a playthrough. A personagem que vocês conhecem a seguir é uma das que eu estou a utilizar também. Portanto, vamos daqui, sem mais demoras, ter com ele no camp. Está aqui. É o Astarion. E o Astarion, basicamente, é um rogue, ok? Portanto, o Astarion, sendo um rogue, ele basicamente utiliza, pronto, skills muito stealth e beneficia do stealth para atacar inimigos. Ele dá muito damage, mesmo muito damage, mas é preciso que vocês saibam jogar com ele. Não é uma classe fácil de jogar e de entender. Portanto, eu descartei o Astarion muito facilmente no início do jogo, porque achava que ele era mesmo muito fraco. E eu acho que ele a low levels é um personagem que não é assim tão forte, a menos que você chegue o que fazer com ele. Portanto, ele aproveita-se muito da vantagem de estar escondido e de não estar a aparecer na fight. E isso, muitas vezes, não é possível. Portanto, o Astarion é uma boa character. Aliás, o voice actor do Astarion ganhou a performance do ano nos Game Awards. Mas, efetivamente, ele não é uma personagem... Eu, pelo menos, não gosto muito dele enquanto personagem para usar em fights. enquanto personagem para conviver no jogo e explorar a história dele é incrível. A história do Astarion é brutal. Aliás, todos os campanins do Walder's Gate primam por ter uma backstory muito fixe e são sempre sidequests que eu recomendo fazer porque são mesmo muito fixe. Eu fiz todas, portanto, recomendo ao resto da malta fazer também. Por ordem de chegada, temos a seguir a personagem que está justamente ao lado do Astarion no camp, que é aqui o nosso amigo Gale, que é um dos que eu estou a utilizar e é, sem dúvida, a personagem que eu mais recomendo... Porquê que ele se virou para ali? Que eu mais recomendo utilizar sempre. O Gale. O Gale é um Wizard. Portanto, basicamente, é um mago, vá, por assim dizer. E como bom mago que o Gale é, ele tem acesso a uma carrada de spells que são fortes como ao raio. Principalmente ao E, mais para o final do jogo, mais para o meio do jogo, ele já tem, basicamente, algumas skills à OE, como por exemplo aqui a Bola de Fogo ou Fireball, que são spells muito bons para vocês lidarem com muitos inimigos ao mesmo tempo. Eu adoro o Gale, para além de ser uma das personagens mais místicas do Baldur's Gate, para mim é a personagem mais intrinsecamente boa neste jogo, ou seja, é uma personagem mesmo que é boa pessoa na minha visão. Tem outros problemas, depois vocês, à medida que vão fazendo a história, vão percebendo quais é que são os problemas do Gale, mas efetivamente ele é um personagem muito, muito bem disposto e é um wizard muito fixe para vocês manterem na vossa time. Portanto, se quiserem jogar com ele, ele é uma boa aposta, na minha opinião. De seguida, a personagem, salvo erro, que vocês vão ser apresentadas depois do Gale, será aqui o nosso amigo. O nosso amigo, onde é que ele está? O Will. O Will é um Warlock, ou seja, é uma personagem que basicamente utiliza magia negra, vá, por assim dizer, para para terrorizar os seus inimigos. Portanto, ele como Warlock tem acesso a uma data de spells que também são bastante positivos e bastante porreiros para vocês, nomeadamente coisas ligadas a undeads, ataques assim meio estranhos com dano de caos e de plague. Ele é muito fixe, é um bom personagem inicial, na minha opinião. O Warlock é uma ótima classe, principalmente no início do jogo. Vocês vão deparar-se com ele numa altura muito específica e o Will depois vão descobrir que na backstory dele ele está bastante ligada a esta personagem que aqui no campo se encontra ao lado dele, que é a Mizora. Portanto, esta diabla está muito ligada ao Will e mais não vos digo. Pronto, basicamente depois o resto de vocês veem. Eu não estou a utilizar o Will na minha time, mas já o utilizei, efetivamente. Portanto, ele é uma personagem bastante positiva para vocês manterem na time. A seguir ao Will, vocês vão encontrar... Ah, pronto, não necessário estar a dizer que vocês podem nem sequer se deparar com estes personagens in-game se não os encontrarem. Eles estão em sítios específicos, se vocês não encontrarem estes personagens, provavelmente vão continuar a playthrough de Baldur's Gate e nem sequer os vão encontrar. De seguida, temos mais uma personagem que eu estou a utilizar, que é aqui a minha querida Carlac. Carlac é essa que é das minhas personagens favoritas. A Carlac é uma Tifling, portanto, significa que é um ser quase criado no inferno, ok? Por isso é que ela tem este aspecto demoníaco. A Carlac também é uma personagem super bem disposta. Eu diria que a par do Gale, ela também é uma das personagens mais intrinsecamente boas do Baldur's Gate 3, que não tem, assim, basicamente, nada de negro no seu coração. A plot da Carlac também é mesmo muito fixe e está muito ligada à do Will, portanto, se quiserem, procurem a Carlac que, sem dúvida, ela é uma ótima companion para manterem na vossa time. A classe da Carlac é bárbaro, neste caso é uma Barbarian, e, no fundo, é aquilo que a classe indica. Ela, como Barbarian, ataca que nem cavalos cheios de raids e, basicamente, o objetivo é ir à maluca para cima dos inimigos. Portanto, é por isso que eu a tenho na minha time, porque a Carlac, no fundo, faz exatamente o mesmo que eu enquanto fighter. Atacamos os dois à maluca para a frente e o Gale e a Shadowheart ficam mais atrás a garantir que nós os dois não morremos. Portanto, a Carlac é uma das escolhas que eu tenho na minha time e é uma das minhas companions que integram a minha party, ok? Neste caso. por acaso, esta espada é bacana para ter é na Liesel, mas pronto, mas agora está na Carlac. Conclusão. Depois da Carlac, a personagem que vocês vão conhecer logo de seguida, se eu não estou enganado, há de ser, é assim, senhor, é o Halzin. Aliás, depende, na verdade, não sei se é o Halzin, se é outro dos campeonins que eu não tenho, é a única campeonina que eu não tenho, ok? Mas, vamos dizer que é o Halzin. Eu falo sobre a outra campanin no final, que foi a única que eu não tive nesta playthrough, que é uma campanin por acaso difícil de ter. O Halzin está aqui, é um druida, neste caso, e como druida, o Halzin basicamente manipula os elementos da natureza e é um personagem que se pode transformar em qualquer animal que vocês queiram. É um personagem que também tem spells muito bons, eu utilizei-o na minha playthrough anterior e ele era mesmo muito, muito forte e, portanto, eu recomendo utilizarem o Halzin. Só o vão conhecer um bocadinho mais à frente, ainda o conhecem no Act 1, mas só vão poder utilizá-lo como campanin no Act 2 se realizarem a questline dele, ok? O Halzin só fica disponível para vocês enquanto campanin, quase mesmo no final da história dele, personagem, portanto, é basicamente isso. Se quiserem desbloquear o Halzin terão que fazer isso, ok? De qualquer das formas, é um ótimo personagem, também tem uma história interessante de back lore e vocês vão gostar do Ter na parte de quase certeza absoluta. De seguida, a próxima personagem, a próxima campanin que vocês podem desbloquear e Ter é nada mais, nada menos do que aqui a Jahira, que está aqui basicamente ao fundo. Portanto, a Jahira, exatamente como o Halzin, também é um druida, ok? e a Jahira, no fundo, é uma High Harper. O que é que isso significa? Os Harpers são basicamente uma sociedade de Baldur's Gate que defende a cidade, que prima por defender a cidade e a Jahira, no fundo, eu não vos mostrei o Halzin, esqueci-me, pronto, isto é o meu Halzin, ok? A Jahira, no fundo, é uma figura lendária já do Baldur's Gate 2, portanto, ela já era um campanin no Baldur's Gate 2 e vocês podem utilizá-la como campanin no Baldur's Gate 3. Ela é uma personagem mesmo muito forte, é basicamente como o Halzin, tem as mesmas habilidades, também é muito forte corpo a corpo, portanto, ela utiliza duas espadas, também pode utilizar outras armas, mas ela é muito boa com duas espadas e é uma druida mais de, vamos para a frente à maluca, ok? Portanto, ela é mesmo muito forte nesse sentido e eu, por acaso, gosto muito da Jahira, não a estou a utilizar nesta playthrough, mas quem sabe numa próxima playthrough que faça, talvez utilize a Jahira, ok? Ela é mesmo muito boa e como o Halzin, vocês conhecem a Jahira e desbloqueiam-na como campanin no final do Act 2, início do Act 3, ok? Portanto, é uma personagem já mais late game. No entanto, vocês conhecem-na no Act 2, no fundo, é como o Halzin, vocês conhecem-na no Act 1, desbloqueiam-na no Act 2, a Jahira conhecem-na no Act 2 e desbloqueiam-na no Act 3 como campanin. E por final, o último campanin que eu desbloqueei é, na verdade, aqui o nosso amigo Minsk, ok? O Minsk é um personagem que pode fugir a muitas pessoas, ele tem mesmo mesmo muito pouco HP, é um personagem com muito pouco HP, ele basicamente é um Ranger, ok? Portanto, como Ranger, o Minsk foca-se em ataques à distância e com a sua relação com animais, ele tem um pequeno hamster chamado Boo, ok? E isso faz com que ele basicamente seja um personagem muito engraçado e muito cómico. Vocês só conseguem desbloquear o Minsk como campanin no Act 3, ele, exatamente como a Jahira, era um personagem que já existia no Baldur's Gate 2, portanto, era um campanin do Baldur's Gate 2 que passou a ser um campanin no Baldur's Gate 3, pá, ele é um personagem mesmo super engraçado, é basicamente um bruto, mas que é um bruto sensível, portanto, é mesmo muito engraçado conviverem com ele. A cena do Minsk é que lá está, é um personagem que é muito facilmente, não é ignorado, mas é muito fácil vocês passarem por ele e não saberem, ou seja, é muito fácil vocês não darem com ele como campanin, portanto, se quiserem mesmo ter o Minsk como campanin, eu recomendo irem ver à net como é que o conseguem, porque é um personagem difícil desbloquear como campanin, ao contrário de quase todos os outros, na verdade, portanto, é um personagem que requer alguma atenção para o desbloquear. A última campanin que eu não consegui desbloquear e que vocês desbloqueiam eu acho que é no final ou no meio do acto 2 vocês a desbloqueiam como campanin e exatamente como o Halzen vocês desbloqueiam-na no final do acto 1. Aliás, conhecem-na no final do acto 1 e desbloqueiam-na nos inícios meios do acto 2. Chama-se Mintara e é muito parecida com o meu personagem. É um é um Drow, neste caso, que é basicamente os elfos os elfos do esgoto. A Mintara, no fundo, vou-vos mostrá-la, esperem lá, vou-vos pôr uma imagem dela se conseguir. Pronto, a Mintara basicamente é esta personagem. Esperem lá. Pronto, é esta personagem. Vocês conseguem desbloquear a Mintara como campanin ok? Só que qual é que é o problema? A Mintara, quando vocês a conhecem, ela é má. Ok? Portanto, ela basicamente é uma personagem intrinsecamente má e como tal é um bocadinho difícil de vocês conseguirem desbloquear a Mintara sem entrarem num playthrough do mal. Ok? É possível vocês desbloquearem a Mintara sem irem diretamente para o mal mas é mais fácil vocês desbloquearem a Mintara como um personagem do mal. Ok? Se vocês estiverem a fazer uma playthrough do mal. É uma personagem que também é muito fácil de ter uma relação com ela aliás, como todas estas que eu acabei de mostrar são personagens que vocês podem ter uma relação e é uma personagem que é bastante boa. Eu não sei exatamente qual é que é a classe da Mintara mas posso procurar deixem-me lá ver eu digo-vos já ela é uma Paladin exatamente ela é uma Oathbreaker Paladin acho eu ela é uma Paladin mesmo é uma Paladin pronto classe Paladin é forte ela é muito forte os Paladins também são uma ótima classe portanto se quiserem desbloquear a Mintara no Baldur's Gate 3 é seguirem aquilo que eu vos disse tem que a agradar minimamente aliás como qualquer outro Campanian e no fundo é isto malta são os Campanians do Baldur's Gate 3 expliquei-vos as classes expliquei-vos mais ou menos a backstory deles da Mintara não vos vou explicar porque está diretamente ligada à história do jogo e se explicar essa história basicamente estou-vos a dar spoiler do jogo portanto é um bocado por aí malta mas olhem mas é uma cena fixe que vocês podem eventualmente desbloquear e é isto malta basicamente olhem foi o vídeo possível grande abraço para vocês e portem-se bem